Cansei de ficar sozinho No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Se me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor E falar do meu amor De me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Que tudo não passou de um sonho Beato com amor Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aboguecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu defendente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo E sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Não importa Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Eu preciso te dizer, ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer No gelo do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha testa Ouvir você na hora H Ser que sou seu Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer No gelo do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha testa Ouvir você na hora H Ser que sou seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer O gelo do meu 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 Sem parar Sem parar reclamo Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Eu quero sentir aqui Engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo O meu corpo O meu corpo pede o seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinho a luz Igualzinho a luz E o sol Eu e você Sobre o lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Me leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Deja mais pra ficar assim Mais pra ficar assim Deja mais pra ficar assim Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, vê notícia de você Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender E a gente não consegue se entender Porque não me telefona, vê notícia de você Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor que chama Não dá pra esperar Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra atrapalhar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor que chama Não dá pra esperar De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa, sobre a mesa vai ficar Não dá, não dá Não dá pra esperar A gente vai se amar A gente vai se amar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração E viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo no desejo No prazer de te amar Eu sou frágil feito perigo Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre O poder de um furacão Mas sou fraco e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo Segredo Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Eu sou frágil feito perigo Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre O poder de um furacão Mas sou fraco e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Você já descobriu Você já descobriu meu segredo Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Eu tenho meu medo Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já descobriu no meu ponto fraco Você já descobriu meu segredo Seu sorriso bonito Trago na lembrança de tudo que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente E diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance Mais uma vez, eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo o que preciso ter Não posso mais viver assim, volta pra mim Não posso mais viver assim, volta pra mim Não posso mais viver assim, volta pra mim Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajur do ar Um cubo de plumas, teu peito que é como leito pra te reforçar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, não vejo o deliro, parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lava esse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajur do ar Um cubo de plumas, meu peito que é como leito pra te reforçar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, não vejo o deliro, parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lava esse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lava esse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Óra! Tchau! Tchau!